e como os estados unidos pode ser um país de primeiro mundo olha só gente esse barzinho é ao vivo lá de santo agostinho uma cidade na flórida beirando o mar uma das cidades mais antigas estados unidos esse barzinho é bem procurado tem duas mesas vazias aqui você pode ver não sei quantas têm lá para dentro e o do outro lado também ir para cá também tem mesa esse pessoal aqui já tá um tempão esperando mais de 10 minutos comecei a gravar agora os garçons vem bate papo aqui trazem água aqui aquela mesa tendo duas vazias ninguém sem agora chamar aquele casal mas não tinha saído ninguém daquele bando de lá não saiu ninguém a mesa tava vazia lá muito tempo como pode ganhar a vida desse jeito gente como e como é um país primeiro mundo potencialmente dessa forma eu realmente não entendo e a fila ficaria eles não estão nem aí mesa vazia não importa eu não vou ficar filmando aqui direto para vocês que vai demorar bastante agora para entrar o próximo né são aquelas três ali aquela moça que estaria essas duas estão junto tá as três juntos aqui mas se não vocês vão ficar de boca aberta é assim eu acho que os estados unidos paga para as empresas funcionarem de boa e vamos nessa né